Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, É em verdade, em verdade eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Filhos e filhas do Pai das Misericórdias, A partir da profissão de fé dos apóstolos de Jesus Cristo, A igreja de todos os tempos foi fiel a esta fé professada, testemunhada, celebrada, vivenciada pelos apóstolos. E por isso, Nós também damos graças a Deus porque esta fé nos alcançou. Nós também damos graças a Deus porque esta fé chegou como dom do Espírito aos nossos corações. Nós somos filhos e filhas da igreja que professa a fé dos apóstolos, de Jesus Cristo. Nós somos membros desta comunidade daqueles que creem em Jesus como único Senhor, como único Salvador. E por isso fazemos parte desta comunidade de fé. Fé professada, fé celebrada, fé testemunhada. Nesta celebração da festa do apóstolo São Bartolomeu, Nós pedimos ao Espírito Santo que renove em nós o dom da fé, Que fortaleçam em nós, Que nos dê mais vigor na profissão, no testemunho da fé dos apóstolos. Não é à toa que nós ouvimos na primeira leitura esse trecho do livro do Apocalipse de São João, Onde João, o evangelista, Ele tem a visão da esposa do Cordeiro. A nova Jerusalém que desce do céu, Perfeita, santa, imaculada. É a igreja de Cristo. É o corpo místico de Cristo. E nesta visão, O apóstolo São João Percebe que a muralha da cidade, Desta nova Jerusalém, Ela tinha doze alicerces. E sobre eles, Estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, Inclusive do apóstolo Bartolomeu. Estes homens que foram fiéis a Jesus Cristo. E através da sucessão apostólica, Através do testemunho de homens e mulheres, Que acolheram o dom da fé apostólica em suas vidas, Esta fé nos alcançou, Esta fé chegou até nós. Por isso, irmãos e irmãs, Nunca é demais Ter presente A importância De primeiro Sermos fiéis A fé da igreja A igreja una Santa Católica E apostólica A fé apostólica Que nós também professamos Quando por vezes Rezamos O creio em Deus Pai Professamos a fé De acordo com o símbolo dos apóstolos O creio em Deus Pai A certeza De que é a mesma fé Que Jesus, como dom Concedeu aos seus apóstolos A mesma fé Que nos une A mesma fé Que nos faz Ser filhos e filhas da igreja Esta fé Precisa ser professada Esta fé Precisa ser celebrada Como nós estamos fazendo Neste momento Ao celebrarmos O sacramento da Eucaristia Nós celebramos O mistério da fé E, portanto Nós também nos abrimos Abrimos o nosso coração Para esta renovação espiritual Para esta renovação Da fé De modo que no nosso dia a dia Nos tornemos Como os apóstolos de Cristo Testemunhas da fé Que vivenciemos De tal forma A fé Que de alguma forma Possamos também Contribuir para que esta fé Toque os corações Toque os corações das pessoas Para que esta fé Transforme a vida das pessoas De modo que também Elas tenham a alegria De ser filhos e filhas Da igreja Da igreja de Jesus Cristo Que professa A fé Professada pelos apóstolos São Bartolomeu São Bartolomeu Como nós ouvimos No evangelho Há pouco proclamado Ele ficou impressionado Com a graça Do encontro Que ele teve Com Jesus Este encontro Que foi Mediado Este encontro Que foi patrocinado Pelo apóstolo Filipe Filipe Disse a Natanael Encontramos aquele De quem Moisés Escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré O filho de José E aí Natanael Bartolomeu Disse Para Filipe De Nazaré Pode sair coisa boa Filipe disse Vem ver Vem fazer você mesmo A experiência Ao ver Natanael Jesus Comentou Aí vem um Israelita de verdade Um homem Sem falsidade Natanael Perguntou a Jesus De onde me conheces E Jesus respondeu Antes que Filipe Te chamasse Enquanto estavas Debaixo da figueira Eu te vi E a partir dali Natanael Professa sua fé Em Jesus Como Messias Salvador Rabi Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Naquele momento Jesus Concede a Natanael Concede a Bartolomeu A graça O dom da fé A iluminação Da fé De modo que Natanael Reconhece Jesus Como mestre Reconhece Jesus Como Senhor Como Messias Salvador Porque a fé Não é resultado De uma lógica Humana Não é resultado De um raciocínio Humano Mas antes de tudo É dom de Deus É dom do Espírito De Deus Que ilumina O nosso coração A ponto de nós Crermos em Jesus Como Senhor Como Messias Salvador Eu te vi Debaixo da figueira Disse Jesus A Natanael Não sabemos O que Natanael Estava fazendo Debaixo da figueira Porém Esse olhar Penetrante Do Senhor Que acompanha A cada um De nós Meu irmão Minha irmã Nenhum De nós Escapa Do olhar Misericordioso Do olhar Redentor De nosso Senhor Nenhum De nós Consegue Se esconder Você pode Se esconder Onde você quiser O olhar Do Senhor Lhe alcança Alcançou Bartolomeu Alcançou Natanael E por isso Ele professa A fé em Jesus Como Messias Salvador Porque se deixou Alcançar Quando nós De fato Progredimos Na fé Da igreja Na fé Apostólica Nós também Nos deixamos Alcançar Pela graça Nos deixamos Alcançar Pela misericórdia Nos deixamos Alcançar Pelo dom Redentor De Cristo Justamente Porque a fé Da igreja É fé Apostólica Nós também Quando testemunhamos A fé Nos comprometemos Com a ação Evangelizadora Da igreja A igreja De Jesus Cristo É uma igreja Apostólica Também no sentido De que ela Está sempre Comprometida A levar A todos Os povos De todos Os tempos De todas As raças Línguas E culturas O conhecimento Da boa nova De Jesus Cristo Boa nova Que salva Boa nova Que redime Boa nova Que faz o reino De Deus Transformar as vidas Transformar as famílias E os corações De modo que o reino De Deus Se manifeste Com pujância Com poder No mundo Em que vivemos Não foi à toa Que a tradição Diz Que o apóstolo Bartolomeu Foi evangelizar A Índia E por isso Ele é celebrado Neste país Que é praticamente Um país Continental Um país Imenso A Índia Quantos Foram alcançados Pela fé Redentor De Cristo Por causa Do testemunho Do apóstolo Bartolomeu Ali na Índia Nós também Devemos Testemunhar A nossa fé De modo Que Participemos Da ação Evangelizadora Da igreja E por fim Irmãos e irmãs Natanael Ele não esperava Que de Nazaré Podia sair Coisa boa Não esperava Mas na graça Do encontro Com Jesus Ele se rendeu Ele se rendeu A Deus Ele se rendeu A fé Porque Deus é livre E na sua liberdade Ele sempre nos surpreende Com o seu amor Sempre Natanael Ficou surpreso Quando Jesus Disse que ele Viu debaixo Da figueira E naquela Surpresa Ele fez a experiência Do amor De Deus Ele fez a experiência De ser iluminado Pelo Espírito Do Senhor E por isso Professa Sua fé A fé em Deus Sempre nos surpreende Nós não nos Habituamos Com Deus Nós não nos Habituamos Com as coisas De Deus Porque o amor De Deus Sempre nos surpreende E nos torna Ainda mais Comprometidos Com a sua causa Comprometidos Com o seu reino E por isso Bartolomeu Não teve dúvida De dar a sua vida Pela causa Do Senhor Não teve dúvida De ser Mártir Da fé Não é à toa Que os nossos Paramentos São vermelhos Porque ele morreu Pela causa Do Senhor Mas O mérito maior Não está No derramamento Do sangue Está no testemunho Do amor De um homem Que foi sempre Surpreendido Pelo amor Pela liberdade De Deus Contemos Com a intercessão De São Bartolomeu Para que também Perseverando Na fé Possamos ser fiéis A fé apostólica A fé da igreja E mais do que isso Possamos estar Comprometidos Com a ação Evangelizadora Da igreja Também através Do nosso Testemunho De fé Em Jesus Cristo Como único Senhor e salvador Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém